e fala galera do youtube beleza beleza mais um vídeo de gcm estamos aqui para falar trazer mais um vídeo para vocês aqui diretamente da minha garagem é hoje não tá mandando né como vocês podem ver mas é isso aí vamos que vamos vamos de vídeo obrigado a todos que acompanham o canal aí se você não inscrito também convido você a se inscrever aí ficar ligado aqui no canal com a gente que sempre que pode estar batendo aquele papo então é isso aí vamos que vamos hoje vou falar de que galera vou falar ali ó teneré vamos falar de teneré 660 isso mesmo serraúso tá aqui ó mas hoje não vamos falar de serraúso então vamos lá galera que o que o assunto do vídeo de hoje é não é assim meio que polêmica nada é vamos só dar uma falar um pouco sobre a teneré questão de peças originais aí acessórios originais da teneré que às vezes a galera muitas pessoas se ilude que essa moto acha que assim a moto ela tem um ótimo custo-benefício mas se você for ver ela é como qualquer outra moto do mercado aí então é sempre que você for comprar uma moto dessa leve em consideração que é apesar de algumas coisas nela ser barato ser próxima de outras motos aí mas essa moda que nem tudo nela é barato galera então vamos lá o que é o intuito desse vídeo de hoje não é falar para vocês assim ao que é certo o que é errado e sim uma eu fiz uma pesquisa de mercado eu tomei como base aí a própria fabricante e amarra as peças direto da concessionária e amarra peças e acessórios e também mercado livre usei mercado livre aí que é um grande embasar brasileira e um dos maiores sites de vendas aí de marketplace pra tomar como base algumas peças para essa moto galera lembrando não é peça de reposição aquelas peças que pode ser feita de outras motos e tal só as peças original que só servem nela então é já quero aproveitar também se você achar que as peças de reposições é variada de outras motos que servem nela se você quiser que eu faça um vídeo também comenta aí que eu faço um vídeo no próximo vídeo aí eu trago um vídeo falando sobre as peças de outras motos que pode ser usado nela beleza para ficar a reposição ficar mais barata mas vamos lá galera sem enrolação é a começar porque galera porque eu falo esse vídeo que às vezes é inclusive tem muita galera que gosta de ficar zoando aí quando você principalmente quando a gente fala de custo benefício de morte trocar de morte pegar moto grande tal então aí é sempre aquela questão né a mas pode não pode você fala isso é que você tem condição de não tem condição de manter a morte maior e tal inclusive no último vídeo que eu fiz vocês vêem nos comentários aí teve muita crítica assim né galera algumas não nos no youtube mas também lá no facebook muitas pessoas zoando aí falando que não é condição de manter não tô aqui para fazer e para falar isso para falar nada para ninguém muito menos para expor minha vida financeira é mas quero deixar bem claro para vocês algumas coisas porque muitas pessoas pensam que essa moto aqui é uma tenera 250 em algumas peças e não é galera não é uma lander não tem muita coisa aqui que é caro vamos começar por aqui galera seta essas setas aqui ó originais dessa moto se você for comprar a seta original dessa moto aqui hoje estão pedindo aí se você pedir na concessionária é 150 200 reais cada uma galera essa rabeta aqui ó 300 reais então quer dizer não é barato galera não é barato essa ponteira se você sei lá por qualquer motivo bateu entortou vai ter que arrumar a ponteira dessa moto custa 5 mil reais 5 mil reais galera 5 mil preço de amarra vamos lá continuando é o pneu galera aí aquela parte que eu que eu falo para vocês que não é tão caro o pneu dela não é caro o pneu de sua moto é 400 reais o original dela que é o método de torrance não é caro é aqui galera pedaleira tá vendo essa pedaleira aqui ó isso aqui só esse alumínio aqui galera esse alumínio aqui ó só esse alumínio se você quebrar custa nada mais nada menos de que 150 reais galera 150 reais só o alumínio se você perder a borracha perdeu parafuso tudo você vai gastar para caramba só para trocar uma pedaleira dessa vamos continuando pedal de freio galera pedal de freio dessa moto original nada mais que nada menos galera que duzentos e noventa reais por incrível que pareça pode parecer um absurdo mas é é o preço do pedal de freio dela e por aí vai galera por aí vai se você quebrar um retrovisor desse quiser colocar o original você vai comprar a unidade se eu não me engano retrovisor não contei mas a última vez que eu vi preço do retrovisor aí se eu não me engano acho que eu tava acho que o preço do retrovisor era mais de 150 reais o retrovisor aqui galera painel não cheguei nem perguntar preço eu sei que é caríssimo também o tanque se porventura você estourar o tanque dessa moto são nada mais nada menos que cinco mil e oitocentos reais na concessionária você tem comendando um tanque desse então é assim galera é bucha então quer dizer não vai achando que comprou uma moto dessa aqui a que é barato inclusive é já deixou uma deixa aqui no bate-papo aí com com o daniel daniel está com a tenderaia 1200 agora ele falou a questão da manutenção dela e tal que é bem próximo dessa aqui então quando você sai da da tenderaia 660 para ir para meio 200 segundo o nosso brother daniel barros aí ele falou que não não assusta tanto mas porque realmente galera essa manete aqui mesmo é a mesma manete de freio custa 380 quase 400 reais então é assim entre outras coisas aqui essa carenagem aqui ó custa 500 reais cada uma sala a letra do tanque se você porventura riscar o cilindro tiver baixando o óleo e tal 3800 só o cilindro galera na yamaha 3800 só o cilindro fora mão de obra para montar e desmontar se a sua moto começa a fumar aí e tem que fazer a parte de cima e trocar então é não é só bem assim bloco de farol galera usada e a galera tá vendendo aí no mercado livre aí tá pedindo 300 400 reais no bloco usado você imagina quanto não novo né quero nem saber quanto é o preço é relação galera relação para essa moto mesmo vai ter alguém aí que vai estar colocando aquele kit kmc corrente 520 x que não é para moto aquela kmc 520 520 x que ela tá colocando aí ela não é ideal para moto acima de 400 cilindrada tem gente que tá colocando eu não coloco eu coloquei para moto de 800 a 1000 a 1000 cilindrada que é a configuração estranha aí da didi esta premium não tá me pagando também não vou fazer propaganda é paguei quase mil reais também na relação então é assim galera não é essa coisa aí que todo mundo acha não a porque tem uma teneraia 660 que é barato é algumas coisas é barato mas nem queira quebrar a peça e acessório dessa moto coisa original aí nem queira nem passa pela cabeça de fazer isso porque é bravo é bravo então negócio é isso aí ó enche de ferro coloca protetor para todo lado mete protetor para todo lado aí pra tá sempre sempre protegendo aí para evitar e de ter problemas aí a sua moto aí não ter né você não tem nenhum nenhum problema aí de de ter que gastar horrores aí com peça lógico essa reposição vai ter que gastar vai ter que colocar disco novo vai ter que colocar é vai ter que trocar a pastilha de freio pastilha de freio galera outra coisa também a pastilha de freio inclusive tá na tem nas peças alternativa lá que a galera fala ainda não usei trocar da minha a a dianteira é claro também eu vi nos anúncios aí tá bem salgado inclusive se tiver uma marca tem uma marca aí que muito recomendada aí em breve taremos aí vamos tentar fazer uma parceria lá para ver se vem alguma coisa para a gente divulga a marca também mas não mais é isso aí galera um bate-papo aí com vocês aí só para trocar aquela ideia mesmo e é isso aí galera tenere 660 é isso moto top moto boa mesmo isso aí eu recomendo para qualquer um que é uma moto simples assim de pouca eletrônica uma moto bem rústica mesmo bem uma moto bem vamos dizer pra pra quem gosta de divertir mesmo pra quem gosta de zoar mesmo dá um dá uns pequenos saltos aí pilotar no off-road é uma moto legal mas o ideal sempre com proteção galera coloca um protetor e entre outras coisas esqueci de falar do radiador também galera o radiador é eu não consegui cortar preço mas é acima de mil reais também usada galera tá pedindo aí então nem sei quanto que é o preço novo e lembrando galera comprar peça usada só de procedência em não compre peça usada aí é sem nota fiscal é sem aquele aquele cara aquele selo lá que as peças vem que é autorizada lá pelo leilão então vamos ficar ligeiro quem for comprar peça usada aí eu prefiro comprar sempre nova na concessionária lá e foi o que eu falei o dia que comprei essa moto falei se eu não puder manter ela comprando só peça nova peça de procedência eu não quero moto grande pra mim mas é isso aí tamo junto então obrigado a todos que assistiu o vídeo até aqui esse bate papo aí e se você também quiser deixar a sugestão aí do vídeo inclusive comenta aí se vocês vão querer ou não que eu faço vídeo também falando sobre as peças alternativas para ela onde a gente vai estar colocando aquela lista lá de substituição de peças de outras motos que servem na janela compartilha de freio cada acelerador então comenta aí com a gente se vocês quiser um vídeo assim também e vou fazer um vídeo para nós beleza então é isso aí obrigado a todos que acompanham o canal tamo junto não se esqueça de deixar o joinha lá e comentar aquela notificação maroto tá chegando para vocês aí tamo junto e até o próximo vídeo fui tamo junto comenta aí